Obrigado. E depois também, caraças, há determinadas previsões, depois trocam sempre tudo. Este indivíduo que nasceu lá na ilha, para que é que o mandaram para lá? Ele até está bem connosco, pronto, e não foi assim uma coisa. Não há nada, há lá um lance de penalti, não marca e tal. Não marcou, não marcou, não marcou o pessoal. E podia ter o fator, e podia ter o marcado, que não ficava nada, nada sobrecarregado, nada. E também marcou aquele livro, que é um livro que também não foi uma coisa clara. Exato, exato, exato. Enfim. Mas ainda há possibilidade de chegarem a outros objetivos do fator. Mas isso tem que ser um trabalho de fundo bem feito. Sim, sim. Porque, o que eu fico mais aborrecido, é que eu falo com barbas. Sim. Dou-lhe mais ou menos, dou-lhe, vê-se uma tática. Exato. Nós entregamos a tática. Exato, exato. Coisas que não são coisas de escândalos. Exato, exato. Exato, exato. Por exemplo, tínhamos solicitado ali, pá, o militar, lá o Henriques, não é? Não era estar a pedir nenhum bagulho que fosse para lá fazer escândalos. É óbvio. Não tinha nenhuma ligação àquela terra, pá, conforme este tem. Uma outra tinha, pode ser. Alteram as coisas, pá, assim de um dia para o outro, um gajo depois fica descalço, pá. Exato, doutor. De maneira que eu falei lá com barbas, pá, e já dei-lhe uma coisa, pá, que dá para três ou quatro, até ao fim, três ou quatro hipóteses para cada situação, está a ver? Sim, sim. Portanto, tem pano para mangas, pá, para fazer uma opção, pá. Não podem depois fugir, porque são a vida a fugir, e sempre que fogem daquilo que não sei o quê, pá. Pois resulta mal. É óbvio, pá, parece que é quase milagroso, e pronto, resulta mal, pá. Certo, doutor, certo. Vamos ter consciência de se isto vai acabar melhor, de outra maneira. O Jaime, pá, está aí espetacular, pá. Está com comportamento no banco, pá, e nas localidades. É verdade, é verdade, é verdade. Nós estamos a fazer tudo, pá, para ajudar as pessoas a ajudarem-nos, pá. Mas tem a oportunidade, pá. É verdade. Do banco, do banco do Boa Vista, do banco do Boa Vista, só há que enaltecer a postura com que tem, com que tem demonstrado estar lá dentro e a suportar o campo dessa situação. Mas claro, essa postura depois não nos dá, pá. Pois, depois em contrapartida não vem outras, pois. Uma situação mais perente. Os bancos fazem, pressionam, não sei o quê, e depois têm resultados. Nós, pá, com comportamento exemplar. Não estou a dizer, rapaz, que andamos aqui a ser massacrados. Não andamos a ser massacrados. Mas numa ou noutra situação não tem... Não há um cheirinho, uma coisa... É verdade, é verdade. Numa ou noutra situação as coisas não têm sido famosas. É verdade, doutor. É verdade. Pronto, pá, veja lá, pá. Eu fiz hoje a entrega disso ao meu pai. Eu penso que ele irá falar com as pessoas, talvez amanhã. Sim, sim. E é ver se daquilo que está... Porque não há uma coisa a dizer assim... Quero este... Pois, 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 pois. Tem três ou quatro para cada situação. Para cada situação. Para dar margem, pá. Está bom, está bom. Porque eu sei, pá. Muito bem. Quais são aqueles... Por exemplo, em relação aos adversários em causa. Possam ter maior proximidade. Possam não ter e tal. E há tantas... Vocês não se apercebem nessas coisas. Exato. São coisas que, por vezes, passam ao lado... Rapaz. Ele com dois tem estado muito bem. Mas claro que para a madeira é sempre perigoso... É sempre perigoso. Às vezes um primo, um sobrinho, um tio... E pode influenciar... Uma avó, não sei o quê, que não toque... E pronto. E vai ter para mexer. Pode influenciar. É verdade, sr. É verdade. Sr. Já sabe em relação à próxima. Não sabe? Sei. Enfim. Vamos ver. O que é que tem essas lateralizações? Olha, eu estava aqui a ver o melhor para acompanhar aquele dito cujo. Penso que o Gilrito. Sim? Sim, sim. Sim. Agora, eu estava aqui indeciso entre outros rapazes de hoje, Débora. Que é o José Espada e o Manuel Cadrado. Pode ser o Espada, sim. Pode ser o Espada, sim. A minha confiança. Pronto. É que eu estava na dúvida de o meter ali porque estava assim com alguma reserva. Pode, pode, pode. Está bem. Está bem. Olha, eu só vou ter aqui uma reserva. Diga. Estou a adivinhar. Parece que estou a adivinhar. Eu vou ali formar a dupla com o Silvito e o Espada. Sim. E eu estou a adivinhar que o doutor Mário Graça vai dizer assim. Tem porque não o quadrado porque só tem 6 jogos da Superliga e o Espada vai noutra vez qualquer. Ah pai, não se diga-lhe assim. Ó, 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 pá. Deixe estar como está, pá. Você é para esta gente. Deixe estar como está, pá. E imponha-se, pá. Com o quadrado, pá. Eu sei lá quem é. Eu nem sei o que é isso. Está bom, doutor. Vamos avançar com o Espadinha. É, tem que ser. Está bem. Está bem. Tchau. Tchau.